... ... ... ... ... ... ... eu vou ver eu vou ver e eu vou ver e aí e aí a gente vai e aí 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 Você pode me permitir o inventário, mando. Entrega-me a gente que suba a moto para saber que é o que ela está levando e isso. Venha. Venha por uma pergunta aí de qualidade. Você me está dizendo um comparendo a mim e o homem vinha sem cinturão porque a ele não lhe faz nada e a mim sim. Eu o vi. A mim sim me viu e ele vinha sem cinturão e ele não lhe faz nada. Tu também vinha com o casco arriba e a ti na gente pode dizer nada. Isso é o que você diz, as leis nada mais esta vez para você não as há. Isso é o que você diz em este país, irmão. E o comparendo tuyo por vir com o casco arriba, o comparendo tuyo não vale? Não sei de que te falo. Agora se te faz de sordo. Menos mal que tu alcançaste a gravar quando ele vinha com o casco arriba. E o alcançaste a gravar também a linha essa. Doble de flecha, parale bola. Mira, a lei é chamada para uma e não para todos. Aqui está passando motos, passam motos, passam todos. Passam motos, passam todos. E a uma que se la querem estar montando. Quando a lei é leito, é para todos, não para só um. É o que você diz. Mas você sabe que aqui na rua é assim, em este país. Você está chamando policiais? Você está chamando policiais? Se você tem a prova, justificá-lo, meu. Eu não estou dizendo mais nada. Já é de 10. Amitade. Se você tem a prova, justificá-lo. Se você tem a prova, justificá-lo, meu. Já tenho o WhatsApp, companheiro. Justificá-lo. Já te disse. Comprueba-lo e justificá-lo, já. Já. Já tu verás, justificá-lo. Eu não vou te pelear contigo. Justificá-lo. 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 Só que você vem com o casco de cima, ele veio sem o cinturão e ele não faz nada. Só que... Mira a moto, olha. Mira a moto, olha. Olha a moto, olha. Ah, só que o proximento é uma moto. Ah, olha que por moto. Ah, sim, olha a moto, olha. Mira a moto, olha a moto. Olha a lei é para todo mundo, comando, olha. Tá ignorante. Olha aí, olha outra moto, olha aí outra moto. Não se preocupe, olha. Por aqui é proibido a moto. Aqui a moto não tem que estar para absolutamente nada. Não, você irá, segundo tu. Según parrillero. Sim, segundo parrillero. Por aqui é proibido a moto absolutamente con todo. La lei é só para que... Nada mais a lei é para ti. La ignorância. Sim. Aqui não se pode usar casco com a rí. Tu se pode usar. Aqui não se pode usar casco com a rí. Tu se pode usar. É que vai. 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 Mas ... женщins que dizem que o carro aquel via incintur zehn. Olha, aí tá na moto. Aí tá na moto. Já que não é proibida a moto é pra ser com uma só. Aqui as motas são proibidas. Mas se trata com uma só. Não se preocupe, porque eu sei ligar com parentes. Não se preocupe. Eu... Eu sei ligar. Porque a lei não é para um governo. A lei é para todo mundo. A lei não é não. 영não pode ser só para um. Mas é para todo mundo. Não se preocupe. Desculpe a website. a constância como quiera papi que yo no te tengo miedo como quiera yo no te tengo miedo ir a ir a siempre la misma con ustedes odiendo al pueblo odiendo al pueblo siempre la misma así es hombre tú sí puedes tú sí puedes fringir la ley uno no la puede tú sí puedes tú sí puedes tú sí puedes fringir la ley tú sí puedes venir con el casco arriba tiene gente puede decir nada la grúa sin el cinturón a ellos tampoco se le puede decir nada si queremos hacer la prueba está puesto que esa grúa el cinturón no le sirve está puesto lo que sea está puesto lo que sea porque la ley no me está uno porque la ley no me está uno está cinturón no se devuelven los cinturones no se devuelve porque la línea me está uno no 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 puede no puede mirar la moto de moto también si se gustó se gustó buena que pueda andar moto buena que pueda andar moto por aquí es prohibido yo lo tengo claro que lleva por aquí es prohibido la moto este centro este centro no te preocupes que yo lo sé pelear me preocupa yo voy a pelear con parendo en vano me pusiste que iba a pelear con parendo ay ven ven que él no me dijo a mí que iba a pelear con parendo que si yo lo quería pelear de maíz yo me no me preguntaste que si yo quería pelear con parendo me preguntaste me lo apelaste me dijiste me preguntaste me preguntaste que lo quería pelear me preguntaste pero me preguntaste si lo quería pelear aquí está puesto que no tengo que preguntarte si quiero y por qué no y por qué no puede preguntar qué va a pelar si tú me tienes que preguntar si lo voy a pelar no voy a pelar solamente me tomé mar o no sí y firmar bueno me gusta que hable así como quiera que ya no vamos a tener miedo era así esa mundana rota mira estamos dando tiene aquí está toda reventada y pues puta que a uno si se la tienen que montar por qué no le ponen nada que le hace falta un pedazo a la camioneta ese también a no le pones algo solamente la ley para más mira la llanta lisa y toda vaina hijo de madre esa llanta no aguanta mira aquí en el vídeo lo voy a poner mira mira aquí en el vídeo llanta lisa papi el si puede tener todo malo bueno la delante citó un poco mejor el si puede y tu número de cálculos subalternos dónde están mira mira te puede identificar por lo menos dame tú dame tú dame tú carnal así como a ti te gusta no lo vas a dar no dime si no puedes dime si no puedes dime si no puedes y ya no te lo vea no es que no puedo no quiero darte para eso me gusta eso eso bien no que eso no vale papi 6 eso lo solo vende se hacen en cualquier lado tú lo hacen en cualquier no te preocupes me gustó que no te identificado que no te la voy a mostrar me gusta que no te identifique me gusta no te preocupes mío ah bueno si un ciudadano y el carnet tuyo y el carnet tuyo bueno el baile dice que no se va a identificar pues ese bueno porque si tú no te identifica para mí tú eres una persona cualquiera si tú no te identifica si usted no se identifica usted es un baile más usted no es policía si no te identifica si tú no te identifica eres una persona sea estás escutiendo cogas un tapabocas hermano esta marcada lysa te va a escutar ai que rico 30 39-88 tails A CIDADE NO BRASIL Vну de com os guitarreros Essaão muda A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Muñoz Vamos ver o que está aqui Vamos ver o que está aqui Vamos gravar o que está aqui Grava essa também Venha ver essa essa Venha ver essa Venha ver essa Venha ver essa Olha o meu Venha ver essa Venha ver essa Por que não vê essa? Por que não vê essa? Por que não vê essa? Por que não faz um comparendo da grua? Ei, estou falando Se está acontecendo Eu vou pedir Não vou pedir Eu me vou pedir Que briga No quero, eu vou pedir Se sabe o que é o que você tem Vai ver o que é o que você tem Um exemplo Eu vou pedir Um exemplo